Então, fala família, beleza? Seja muito bem-vindo ao canal OG Oliveira Informática. É um vídeo diferente do que eu costumo fazer, mas eu resolvi fazer esse teste. Eu vi no YouTube vários testes sobre a antena caseira. Fiz essa experiência aqui. Fiz essa outra experiência aqui com cabo curto, né? Fiz a mesma, ó, com cabo mais longo, igualzinho, ó. Cabo mais longo, cabo mais curto, cabo mais longo, cabo mais curto. E aqui eu vou fazer a comparação com essas antenas que já vêm prontas de fábrica, né? Tenho aqui da Aquário, é a DTV100. E eu tenho da Intelbras, é a AI-2025, beleza? Então, a gente vai fazer um teste aqui, ó. Eu não tenho uma televisão aqui, no momento, na loja. Vou fazer um experimento aqui com o monitor e com o conversor digital da ProElectronic. Aqui eu fiz uma adaptação pra botar no monitor, convertendo a HDMI para VGA, certo? Então, o que acontece? A gente vai fazer esse teste aqui, um por um. Toda vez que eu estiver fazendo o teste, que estiver fazendo a busca de canal, simplesmente eu vou acelerar o vídeo, mas não vou cortar pra vocês verem se tá bom, se tá ruim, né? E aí depois vocês vão ver o resultado. Então, eu vou fazer primeiro com as antenas de fábrica, entendeu? E depois eu vou fazer com essas, tá bom? Meu nome é Gilberto Oliveira, do canal G. Oliveira Informática. Aqui eu trabalho com informática, eletrônico, há muitos e muitos anos. Praticamente 20 anos ainda aí de estrada. E devido a isso aí, devido a muita dúvida dos meus clientes e até telespectador aqui do YouTube, teve gente que até falou, em um vídeo que eu falei sobre antena interna, tem uma pessoa que me perguntou, Será que você só tá querendo vender antena? Eu vou mostrar pra você que funciona, entendeu? E vou mostrar aqui também, se vocês vão perceber que funciona ou não, de que forma. A gente vai fazer esse teste, tá bom? Aqui eu sempre procurei soluções pros meus clientes. Então, apenas não só vendo. Eu procuro solucionar os problemas deles, entendeu? Então, o cliente chega aqui na loja e me pede uma solução, e eu procuro dar da melhor forma possível. Como se estivesse fazendo para mim mesmo, entendeu? Olha bem, eu não vou ensinar vocês como fazer isso aqui, certo? Eu não vou ensinar vocês como fazer isso aqui agora, porque o vídeo vai ficar longo. Então, a gente vai fazer só o teste. Se vocês quiserem realmente aprender como fazer isso aqui, é simples. Você deixa seu like e escreve um comentário, eu quero aprender a fazer, eu quero aprender a fazer, que aí eu faço. Eu tô aqui com as ferramentas aqui, o estilete, alicate de compressão, tem um alicate aqui, tem um desencapador pra descascar, então você pode usar uma faca. Eu tenho um pequeno vídeo falando como clipar esse cabo, já tenho. É 59 segundos, eu vou deixar o link na descrição. Se vocês quiserem dar uma olhadinha, é rapidinho, rapidinho, beleza? Pronto. Então, deixa o enrolação e vamos para o teste. Vamos começar primeiro com essas antenas, beleza? Então, vou começar primeiro com a antena da Aquário. Pronto, essa aqui é a antena da Aquário. Tem dois metros e meio de cabo, né? Então, aqui pode ser usado interno e externo. Aqui, ó. Encaixando aqui, ó. Conector. Eu vou colocar em uma posição mais alta, vou colocar ali, tá bom? Volto já. Eu vou colocar todas no mesmo lugar, todas no mesmo lugar, pra vocês verem a diferença. Aí depois você tira a conclusão de vocês. Eu já sei como está funcionando, porque eu já testei. Mas eu quero que vocês tirem a conclusão. Se tiver dúvida, qualquer coisa, escreva um comentário, tá bom? Então, vamos lá, família. Olha, vou tirar isso aqui que está na frente aqui e vou partir pra antena da Aquário aqui e vou fazer a busca automática. Vamos ver o resultado. Então, ele vai fazer a busca de canais, né? E aí a gente vai ver quantos canais realmente ele vai achar. Aqui eu estou com a loja fechada. Vou até mostrar pra vocês rapidinho aqui. Eu estou com a loja fechada. Fechei o expediente já, tá vendo? Então, assim, na medida que fecha a loja, então, fechou as portas, a qualidade de sinal diminui um pouco, né? Mas vai funcionar. Agora vai funcionar reduzido. Vai funcionar por volta de 50% aí dos canais. Mas a gente vai tirar a nossa dúvida aqui, entendeu? Uma loja fechada. Pra você conhecer um pouquinho a minha loja. Trabalho com diversos produtos, fones de ouvido. Aqui eu tenho diversas antenas. Antena externa, antena interna. Tenho roteadores. Tenho câmeras. Tenho caixas de som. Tenho diversos cabos. Cabos para celular. Cabos para microfone. Diversos cabos. Cabo HDMI. Cabo de rede. Filtro de linha, extensão. Trabalho com reparo de corneta, tuíta. Então, vamos lá. Tá continuando ali. Antena externa de qualidade. A gente tem vídeo dessas antenas aqui. Muito qualidade. Então, vamos lá. Enquanto isso, está buscando. Vou deixar aqui quietinho. Já encontrou 12 canais. Tá vendo essa câmera aqui? Chegou essa semana. Eu vou fazer um vídeo. Eu tenho um vídeo no canal sobre câmeras. Vou deixar o link. Vou deixar aqui nos cards. Vou deixar na tela final. Também é bem interessante. Pra uso interno, né? Pra uso... Você utilizar na sua casa, com o celular. É bem bacana. Já encontrou 14 canais. Então, esse vídeo aí, eu estou me preparando aí pra fazer esse vídeo. Então, aproveita, se inscreva no canal e ativa o sininho. Pra quando eu postar um vídeo, você já receber de primeira mão. Aqui a gente está em Salvador, Bahia. Então, ali ó. Tem TV Bahia, Rede Família, TV Pai Eterno, HD, TV Aratua. Então, são canais aqui da minha região. Estou aqui em Salvador, Bahia. Cada região é diferente de outra, né? Cada região tem a sua emissora de TV. Pronto, finalizou. Encontrou 14 canais. Beleza? Agora a gente vai trocar de antena. A gente vai partir agora pra Intel Brice. Vamos lá? Era a antena da Intel Brice. Entendeu? Vamos testar agora. Vou agora lá fazer a substituição. Deixa eu virar a câmera aqui pra vocês olharem direitinho. Estou fazendo. Prova. Já vou. Tirei. Beleza? Agora com a Intel Brice. Então, vamos lá. Vou finalizar aqui. E agora vamos buscar novamente. Botar mais próximo aqui pra você. 7%. 7%. 9%. Então, vai começar. A anteninha dela tá ali, ó. Tá ali em cima. Né? Tá ali em cima. Pronto. Aqui a gente vai começar agora. Então, aqui voltando, ele vai sinalizando aqui, ó. Então, um canal, dois canais. Ele vai aparecendo, tá bom? Acompanha aí. Já tá em 7 canais. Se vocês quiserem transformar aí um conversor digital, um monitor em uma televisão, então tem esses produtos também. Conversor digital, conversor de academia para vigiar e o monitor, não tem o monitor, mas se você ativar o monitor, você já aproveita e já transforma em uma televisão. Que beleza, né? Vai economizar bastante dinheiro. E funciona muito bem. Se vocês quiserem aproveitar o monitor e vocês quiserem que eu faça um vídeo também, por favor, deixa um comentário aí, que devido aos comentários, vai me incentivar a trazer mais conteúdos pra vocês. Que meu nome é Solução. Eu quero trazer soluções pra vocês. 21 canais, ó. Muito bom. Já tá ali, ó. 21 canais. Tá em 85%. 90%. Finalizou. Então, encontrou quantos canais? 21 canais. Beleza? Então, família, o da Intelbras se comportou muito melhor. Deu 21 canais. O outro deu quanto? 14 canais, se eu não me engano. 14 canais. Se eu tiver errado, eu vou corrigir aí no texto, tá bom? Então, deu 21 contra 14. Então, são 6, 7 canais de diferença. Beleza? Vamos partir agora pra gambiarra, né? Então, vamos fazer essa gambiarra aqui, ó. Essa daqui tem... Tem um segredinho que eu fiz um teste, ó. Eu fiz diversos testes, tá vendo? Esse aqui eu não tive sucesso. Mas, na verdade, foi porque eu percebi que quando a gente coloca isso aqui, a gente acaba fechando. E acaba não encontrando sinal nenhum. Isso aqui tem que ficar livre. Tem que ficar livre. Desse jeito aqui tem que ficar livre, ó. Não pode encostar a malha na... Esse aqui você pode fazer completo. Mas o que tá aqui em cima, ele tem que tá livre. Como está aqui, tá vendo? Então, beleza? Esse aqui não deu certo. Eu fiz um teste querendo acertar. Mas, infelizmente, não deu, né? Então, eu vou fazer o teste primeiro com esse e depois com o divisor de sinal, né? Aqui tem um divisor que você consegue dividir uma antena pra duas televisão. Esse divisor aqui que você vai usar pra fazer essa antena. Caso você queira, né? E aqui eu fiz dessa forma. Eu peguei a parte do cobre. Quebrei um outro cobre. E uni aqui pra fortalecer mais a qualidade de sinal, beleza? Então, vamos lá. Eu vou testar isso aqui primeiro. Pronto, vamos lá pro teste. Vou subir aqui pra você poder ver que eu tô substituindo lá. Lembrando, ó. Esse aqui é só o fio cobre aqui, ó. Vou tirar aqui. Tá vendo? A Intelbras já foi. Vou botar uma fita aqui pra poder segurar, tá bom? A mesma posição. Vamos lá fazer esse teste. Controle remoto. Vou fechar. Ok. Deixa eu baixar aqui pra ficar melhor. Buscar novamente. Pronto. Vamos lá. Vou chegar aqui mais próximo pra vocês identificarem melhor, né? Então, eu já consegui identificar 3 canais. Bacana. Então, um foi 14 canais. E o outro foi 21 canais, certo? Aquário. Foi 14 canais. E 21 canais da Intelbras. Ó, tá se comportando muito bem, hein? 13 canais. 14 canais. Falhou um pouquinho, bastante ali, mas tá funcionando. 17 canais. Que top, viu? Ó, 17 canais. É só não ligue se tiver muito barulho não, porque aqui eu tô na rua principal. E passa muito caminhão, ônibus, moto. Se tiver um áudio meio, não ia por isso, tá bom? Normalmente eu faço no meu pequeno estúdio ali, mas agora eu tive que fazer aqui na loja mesmo. Pra apresentar pra vocês. Pronto, pessoal. Lá. 17 canais. Então, o da Aquário deu 14 canais. Esse aí, com o fio, deu 17. Da Intelbras, por enquanto, tá ganhando 21 canais, beleza? Vamos fazer essa mudança aí pra ver? Agora, com o divisor de sinal. Deixa eu afastar aqui um pouquinho. Agora, é esse daqui. Então, família, cada região é diferente de outra, entendeu? Aqui na minha cidade, no bairro onde eu estou, tem uma qualidade de sinal X. Na mesma cidade, em outro bairro, às vezes o lugar é baixo, é ruim de sinal. Então, situação, cada lugar é diferente do outro, beleza? Não é porque aqui deu 17, em outro bairro pode dar 30, em outro bairro pode dar só 5. Então, qualidade de sinal vai de cada região. Então, funciona? Funciona. Vocês estão vendo que funciona, né? Eu não abri o canal pra vocês assistirem ainda, mas por ali você já tira. 17, quando eu abrir, tranquilamente, vai aparecer os canais. Globo, Record, SBT, tranquilamente. Agora, bora ver o próximo. Quantos canais ele vai encontrar, beleza? Vamos mudar a posição aqui pra vocês verem lá. Então, aqui é o do divisor, beleza? Eu tenho uma fita isolante aqui, só pra ele ficar firme aqui. E aí, família, tá gostando desse teste aí? Por favor, esqueça de dar o like não. Que você dando esse like, esse vídeo vai ser compartilhado, sugerido pelo YouTube pra mais pessoas. E aí vai trazer mais soluções pras pessoas. Eu tô aqui com esses produtos da Aquário, da Intelbras, da Tomate e diversos outros. Eu trabalho aqui, eu vendo esses produtos, mas não custa nada eu dar uma solução pra vocês. As outras antenas têm estética, né? Elas são mais bonitinhas e funcionam bem também. Elas são mais bonitinhas, então fica bem mais arrumado na casa de vocês. Mas, se vocês não ligarem pra estética e estiverem com as condições não muito boas, então isso aí já é uma solução pra vocês, tá bom? Porque eu não tô aqui só pra vender produto pra vocês, tô aqui também pra trazer soluções. Como eu tenho diversos outros vídeos, eu trago soluções. Se vocês pudessem, entra no canal e dá uma assistida lá, porque vocês vão ver que eu tô trazendo soluções aos poucos. Uma vez por semana eu gostaria de ter vídeo, mas às vezes não consigo devido à luta aqui na loja. Eu gravo sozinho, edito sozinho. Então faço mágica, agora mesmo eu tô gravando sozinho. Então vou lá e volto. Então, por favor, dê esse valor aí, deixa aquele velho like, por favor, se inscreva no canal. Valeu, muito obrigado aí. Então vamos lá. Então agora eu vou finalizar aqui, né? Então vamos fazer a busca novamente. Vamos lá, olha lá. Lá, a condivisor, tá vendo lá em cima? Beleza. Vamos lá, família. Pronto, vamos começar. Eu vou chegar mais perto aqui, pra vocês acompanharem melhor. Aqui na frente, vocês estão vendo aqui, ó. Eu tenho diversos produtos aqui, ó. Multímetro, carregador de pilha. Então lá eu tenho roteadores, nave 3, tá vendo? Telefones, teclado, mouse. Então todos esses produtos que eu tenho aqui na loja, mais ou menos 60% do que eu tenho na loja, tenho no meu site. Não tenho tudo. Não tenho tudo cadastrado ainda, mas já tem bastante produto lá. Envio para todo o Brasil. Já encontrou 10 canais. Envio para todo o Brasil. A maioria dos produtos de eletrônico que é funcional, normalmente eu testo antes de enviar para as pessoas. As outras que não é muito funcional, tranquilamente eu envio. O mais rápido que eu posso. 12 canais. Vamos lá. Tá dando bastante falha nesse aí, né? Nessa parte aqui, ó, falhando. Ele vai dando aqui, ó, 50% em 7%. Aí quando dá ok, já encontrou mais o canal. E estamos em 15 canais. 96%, pronto, finalizou. Então deu no total 15 canais, tá vendo? 15 canais. Então vamos lá. A da Aquário deu 14 canais. Essa daí com o divisor deu 15. Só com o fio, o cobre, enrolei dois cobres, deu 17. E da Intelbras, que se comportou muito bem, deu 21 canais. O que acontece? Essas duas antenas aí, ela tem dois metros e meio de cabo. E esses equipamentos que eu, esses Armeng, vamos dizer assim, né? Eu fiz aí, eu também fiz com um tamanho parecido. E esse Armeng tem um cabo do bom. Cabo coaxial, né? Com várias, eu acho que tem, eu acho que tem 80% de malha. Então com o conector RG6, isso aí dá qualidade também. O da Aquário e o outro é um cabo de fábrica, é um cabo fininho. Mas da Intelbras me surpreendeu. Cumpriu bastante a missão. Eu já tinha testado com 5 metros das duas empresas aí. Aquário e Intelbras. Porque tem com 5 metros. Então eu cheguei e cheguei mais próximo. Fui até ali e coloquei ali, ó. Ela tem uma base em imã e ali é de metal, né? Na vitrinha ali, eu colei ali. E aí fiz a busca de canais. Ficou muito bom também, viu? Agora ficou o dobro, né? Deu mais de 30 canais. Aqui é porque tá um lugar fechado, eu tô mais recuado. Essa loja aqui tem aproximadamente, essa parte aqui, 10 metros. Ele tá mais ou menos a uns 7 metros da porta. 7 metros da porta. Então quanto mais próximo você tiver de uma janela, de uma porta, então o sinal vai chegar mais fácil. Deu pra entender? Então a qualidade, às vezes é isso. A qualidade tem... Ou seja, o sinal tem que chegar na antena pra depois passar pro conversor. Então eu tô usando um conversor digital externo. Se você comprar uma televisão nova agora, o que acontece? Ela tem um conversor digital interno. Então é o mesmo procedimento. É um conversor dentro da televisão e esse eu tô usando um conversor fora da televisão. Esses dois aqui, ó, que eu fiz igualzinho as outras, ó, só que com o cabo bem curto. Eu fiz aqui e infelizmente não deu canal nenhum. Eu fiz o teste e não deu nada, 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 nada. Mas se você tiver talvez próximo da porta, próximo da janela, talvez ela venha a funcionar. E aí então escreva um comentário, o que é que vocês acharam aí do resultado, né? Se o resultado foi bacana, se foi ruim. Espero ter tirado a dúvida de vocês. Qualquer coisa eu vou deixar o link na descrição de minha loja, dos produtos. Fique tranquilo que aqui tem honestidade, tem hombridade. Eu tenho experiência, já trabalho há muitos anos. Respeito meus clientes. Envio com toda certeza, com toda segurança. Se tiver algum problema, estou aqui para resolver também. Se tiver dúvida, me pergunte que eu vou tentar esclarecer suas dúvidas, tá bom? Muito obrigado, tenha um excelente dia. Deus abençoe e até o próximo vídeo.